Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso Raul Maxuyama que está em frente ao IENF. A situação envolve o conflito entre os alunos e a rede municipal, principalmente, em que o prefeito derrotado, Rogério Cabral, resolve, juntamente com o Estado, municipalizar algumas instituições que os alunos são contra. É uma característica do prefeito derrotado e da sua equipe, principalmente do subsecretário de comunicação, que à época estava no governo, Rogério Cabral, pela arrogância, pela prepotência de não falar com a imprensa, não ouvir a sociedade e agir de forma unilateral, através do poder da caneta e não do poder da solução pacífica. Infelizmente, entra na contramão da realidade social, porque para chegar a prefeito precisou do povo. E na hora que senta lá, acha que pode pisar no povo. Que vergonha, que vergonha. Mas está terminando essa triste história desse prefeito que foi reprovado pela população. E vamos, então, falar da situação que realmente importa, que os alunos estão ocupando parte da agência regional de educação, a Serrana 2. E Raul Matsuyama vai conversar, inclusive, ao vivo com os estudantes. Chamaram a Nova TV porque sabe que a Nova TV efetivamente está do lado do povo, dá vez e voz àqueles que efetivamente lutam por uma sociedade melhor. Primitivo Marconi, vamos ouvir as pessoas envolvidas, alguns sindicatos também estão dando força a esses alunos e a esses professores. A verdade é que a municipalização não vai ajudar em nada o nível do ensino em nosso município. Vamos, então, primeiramente, ao vivo, Raul Matsuyama vai falar com eles. Logo em seguida, a gente vai ouvir outros estudantes e também outros manifestantes que estão dando apoio desses segmentos representativos da sociedade. Bom, o nome é David, ao vivo aqui do Centro da Cidade, com o mesmo Luan, que é estudante e está participando aí dessa situação que envolve a ocupação aqui da Coordenadoria Serrana 2. Bom, o que está acontecendo aqui? Faça para nós, participadores e internautas, também a sua posição em relação a tudo isso que tem acontecido envolvendo a educação e os profissionais da educação, assim também, como os estudantes. É, a última ação foi a última instância que nós, alunos, encontramos de forma que o Estado quer ver essas posições impositórias que eles impuseram contra nós, alunos, contra a educação pública. Não, eu também, sim. Nosso objetivo aqui é ter um contato maior que nenhum momento dele, porque a gente tem um todo jogo todo nas outras formas, através de ofícios, alunos indo na alérgica fazer fala, né, vai ter um ponto na própria escola, mas não podemos nos ouvir apesar disso tudo. Então, isso aqui é a última instância que a gente encontrou, para que tenha esse diálogo, que o Estado reconsidera essas medidas que a gente está tomando contra a educação pública, contra os alunos, contra toda a sociedade. Você não percebeu essa situação de ter uma viatura da doença dentro de uma instituição de ciência? É, eu vejo uma situação muito complicada, porque na teoria, a UPM era para proteger a situação, mas pelo contrário, ela estava reprimida, não deixando alunos saírem, não deixando alunos entrarem, quase não deixando alimentação, para ter democracias enormes, alunos terem condições básicas, mas não respeitaram o contrato que tinha acordado com a gente. Então, você está com ela, cuidado. Vem ser uma organização que protege a população, está sendo uma organização que eu vejo. Bom, esse foi o Luan Marconi, a gente vai ouvir outras pessoas que aqui estão, porque a gente está ao vivo aqui do centro da cidade, e nós vamos ouvir outras lideranças que estão preocupadas com toda essa situação que envolvem, né, os profissionais da área de educação, os estudantes e o futuro do país como um todo. Seu nome? Meu nome é Pedro Monerá, sou professor de História da Rede Estadual também. E eu estou aqui, passei a noite aqui em frente à ocupação e solidariedade aos estudantes, nós temos ali dentro sete alunos, né, que estão isolados, né, houve uma certa dificuldade de ter acesso a eles, aliás, continuamos tendo, a gente não pode entrar, se algum deles sair, não pode voltar, né, houve inclusive por parte da polícia uma dificuldade, uma dificuldade da própria mãe dos alunos chegarem a eles, embora isso tenha sido resolvido depois, alguma complicação para levar alimento a eles, inclusive é importante falar que eles não estão tendo acesso à copa e não estão tendo acesso ao banheiro que tem chuveiro, né, então estão ali dentro desde segunda-feira sem acesso a esses, é, digamos assim, a condição básica, né, de existência, é, sendo dificultado pela coordenadoria, né, a própria polícia militar falou que isso daí foi algo, é, exigido, né, ou pedido pela coordenadoria que está dificultando esse acesso, então a ocupação continua, logicamente, vai continuar, embora com essas dificuldades, né, o grande problema é a falta de diálogo, né, a gente já chegou, nós professores, quando houve a greve, nós ocupamos a regional e houve uma dificuldade de diálogo também e aqui está sendo pior ainda, né, no nosso caso a gente conseguiu no mesmo dia conversar, dessa vez está sendo um pouco mais complicado, né, e as nossas propostas aqui, como certamente o Luan chegou a tocar no assunto, né, os nossos pedidos, as nossas exigências são do não fechamento de alguns turnos, né, do fechamento de turmas que está sendo proposto pelo governo, né, a municipalização do CIEP Glauber Rocha, principalmente, estão dentre as nossas exigências, dentre as nossas pautas, né, de negociação, nossas pautas de conversa, inclusive não viemos aqui com o intuito de ocupar desde o início, a gente queria abrir a conversa, foi dificultada, então esse, como o Luan falou anteriormente, foi o último recurso. Existiram alunos que foram até a LERJ fazer os pedidos e demonstrar que estavam, né, preocupados com essa situação aqui do município. Sim, é um movimento que acaba se estendendo, né, aqui mesmo foi entregue, bem antes da educação, foi entregue um ofício com as propostas que nós trazíamos e que, como falei, não houve avanço, né, a LERJ, claro, está tendo diversos outros problemas, né, principalmente em função do pacote de austeridade que está sendo proposto pelo governo, que acaba tocando também nesse fechamento de turma que atinge a todo mundo, né. Eu, por exemplo, a escola em que eu trabalho não vai ser atingida nesse momento, mas a gente acaba sofrendo com isso indiretamente, né, porque você, porque você fecha o ensino médio, por exemplo, do Glauber Rocha, você cria uma demanda de alunos que vão buscar outras escolas. Inevitavelmente vão abrir novas turmas? Sim, mas também acontece de você ter, às vezes, turmas superlotadas, né, turmas com 40, 50 alunos que, pedagogicamente, é inviável para o ensino de qualidade. Bom, você como professor, como é que vê essa situação, tendo em vista que os gestores do nosso país, assim como do estado e do município, dizem que o problema do país é a falta de gente qualificada. Eles estão contribuindo de alguma forma para mudar essa situação com atitudes como essa? Não, de forma alguma. Especialmente o governo atual, que, como ontem eu até falei aqui, foi um dia simbólico, né, foi aprovada a famigerada PEC 55, né, que reduz investimento em saúde e educação públicas, né, e, logicamente, desafio qualquer nome, mostrar onde é que isso vai funcionar, como que isso vai melhorar a qualificação do profissional, o rendimento do estudante, a qualidade do ensino, se você reduz o investimento, né, quando você tinha inúmeras outras alternativas para atingir essa finalidade. Isso no plano federal, né. Aqui, a nível estadual, a gente encontra um cenário mais ou menos parecido, né, esse pacote que eu me referi anteriormente, né, proposto pelo governo estadual e que foi encaminhado ao alérgio, ele prevê aumento da cobrança de impostos em diversos produtos e serviços, prevê a redução de programas sociais e, inevitavelmente, acaba reverberando também nessa situação que nós falamos, fechamento de turma, troca de turnos, você acaba deixando a comunidade escolar carente da educação, que é justamente o que nós, não só educadores, mas que a sociedade como um todo tem entendimento, que é o princípio básico para a melhoria da condição de vida da sociedade como um todo e, lógico, dos alunos que são a razão maior desse nosso trabalho. Professor, qual é a sua esperança, né, a partir do momento que se percebe que existe até uma viatura da polícia dentro de uma instituição de ensino, qual é a sua esperança a partir desse momento, tendo em vista que mesmo tendo feito vários esforços e buscando atitudes positivas, acabaram colocando uma viatura da polícia dentro da instituição de ensino. Qual é a sua esperança? Sim, a esperança eu tenho bastante em movimentos como esse que nós estamos vivendo aqui. A ocupação é um bom exemplo de como nós podemos resistir, né, no Brasil, a gente está falando de uma aqui em Nova Friburgo, né, duas se contar do CIEP que estava funcionando também, tivemos esse ano do Jamil Ajaic, no Brasil inteiro, nesse momento, nós temos mais de mil instituições de ensino variadas que estão ocupadas e estão resistindo, estão conseguindo ainda criar alguma barreira para essas medidas que estão sendo impostas, né, estão vindo de cima para baixo, sem diálogo nenhum com a sociedade civil. A meu ver, a esperança é que a gente consiga multiplicar esse tipo de movimento, e como temos dito, né, ninguém gosta de, por exemplo, passei à noite aqui, não dormi, né, estou aqui, não estou falando isso com dramatização, porque foi necessário. Ninguém sente prazer em fazer isso, a gente faz com uma medida necessária, uma medida que é extrema, né, uma última medida que vai sendo, que não vai sendo imposta, né, ninguém gosta de fazer greve, ninguém gosta de fazer ocupação, a gente faz com uma medida necessária. A questão da polícia ali dentro, como temos dito também, estão tratando um caso que era de diálogo, que se refere à educação, como um caso de polícia, o que já deixa bem claro, mais ou menos, qual é a perspectiva desse governo, que é bem diferente da nossa, né, enquanto nós estamos aqui no movimento pacífico, tentando abrir o diálogo e lutando para que não fechem turmas, para que a gente possa atender a comunidade escolar, que a gente tem aqui como resposta, inclusive, da coordenadoria, né, é importante que se diga que foram eles que chamaram a polícia, né, estamos aqui com essa intransigência, com esse impasse que vai se criando. Mas esperança nós temos, senão não estaríamos aqui também. Então eu não tenho a menor dúvida que esse movimento tem que ser multiplicado, as ocupações, quando necessário, devem acontecer, por mais que sejam difíceis, né, por mais que sejam complicadas. Faz parte da nossa luta. Houve algum tipo de violência por parte dos policiais em relação aos alunos? Houve, sim, algumas medidas de truculência ontem, especialmente, e um tipo de violência extrema, ou agressões exageradas, ao menos que eu tenha presenciado, mas nós ouvimos aqui relatos, inclusive, de dois estudantes que, no que desceram do prédio, foram imediatamente postos para fora, inclusive aos empurrões, né. Um dos estudantes, inclusive, um deles, os dois eram menores de idade, um deles tinha 16 anos, o garoto falou que foi empurrado pelos policiais, e, lógico, que nós vamos aí estar acompanhando, procurando apurar quem foram os policiais. Claro que vamos também tomar as medidas que forem possíveis, né, para evitar esse tipo de truculência, já que nós estamos aqui lutando por educação, a luta justa, digna, o prédio público, a rua é pública e o direito à manifestação também. Muito obrigado. Nós, da Nova TV, continuamos ao vivo, e agora vamos conversar com outros alunos que aqui estão sendo solidários com toda essa movimentação envolvendo a educação. Infelizmente, é uma situação que envolve os nossos gestores e a Nova TV, mais uma vez, de forma exclusiva, faz essas imagens aqui no centro da cidade. É bom lembrar, Marconi, que existe uma viatura da polícia no interior da instituição de ensino. Ontem, aconteceram alguns conflitos. Em primeiro momento, não houve agressões físicas, mas algumas atitudes truculentas. E nós, da sociedade, não desejamos situações como essa. A Nova TV, desde a ocupação do Jamil, já que foi a primeira escola estadual que foi ocupada, acompanha toda essa movimentação. Estivemos também no CIEP, Glauber Rocha, no Distrito de Conselheiro, acompanhando também a ocupação. As informações que temos, infelizmente, é que vai acontecer a municipalização daquela instituição, do Glauber Rocha também. E é justamente por situações como essa que os alunos se mobilizaram e tem também o apoio da sociedade como um todo, assim como os professores do Estado. Então, estamos ao vivo aqui no centro da cidade, onde, mais uma vez, a situação é crítica envolvendo a educação em nosso município. assim como no Estado do Rio de Janeiro. Eu espero, muito bem o centro. Cara, na verdade, eu como estudante, me sinto como se pode acertar como a minha grid, né? Porque é uma coisa, tipo, eu estou aqui, meus pais pagam imposto, eu tenho o direito ao ensino de qualidade. Não que seja sucateado da forma como está acontecendo, além de otimização e investimento de turma. Temos agora a PEC 55, que é teto de gastos, que paralisa, vamos supor, de certa forma, o investimento de educação por 20 anos. Tipo assim, eu, como cidadã, tenho o direito a optar em que escolhe o que eu quero estudar, a ter uma qualidade de ensino. Não preciso ficar numa sala lotada com 30 alunos e um professor dando aula. Ué, qual qualidade de ensino que eu vou ter? Eu não vou ter, entendeu? Eu espero que a gente seja ouvido, que eles, pela primeira vez, eles diálogam com a gente, sabe? Tem um diálogo, que é uma coisa que não está acontecendo. Porque eles não querem saber o que os jovens pensam. Eles não estão nem aí para, por exemplo, para a força, para a massa de juventude. Então, tipo assim, a gente vai resistir até ter retorno. Porque eu que vou resistir, né? Se a gente não fizer, o que vai fazer para a gente? A gente está cansado de se tratar dessa forma pelo Estado. A gente não aguenta mais. É o governo federal nos tratando assim, é o governo municipal nos tratando assim, é o governo estadual nos tratando assim. A gente já está cansado. Ontem foi aprovada a PEC 55 no Senado. A gente está sofrendo um processo de municipalização nas escolas aqui de Fiburgo. A gente tem o fechamento de turmas, as salas estão superlotadas, falta merenda, falta tudo. É um descumprimentimento do Estado, um descumprimentimento total. E a gente paga imposto para isso, a gente paga imposto para receber uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, e o Estado não dá retorno. A gente tem o desejo de abrir um diálogo, coisa que eles nunca fazem. A gente quer um diálogo com o Estado. A gente quer sentar e mostrar o que a gente quer. A gente não quer que as turmas sejam, que as escolas sejam municipalizadas. A gente não quer fechamento de turmas, a gente não quer escolas superlotadas. A gente já está cansado disso tudo. A gente quer diálogo, a gente quer mostrar a nossa indignação com isso tudo. O telespectador, então, acompanhou essa manifestação, uma situação complexa. Esperamos, assim que os estudantes sejam ouvidos, respeitadas as suas integridades físicas, afinal de contas, são eles o futuro do amanhã. Nosso telefone, 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.